O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Bem, 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 bem-vindos ao Baile do SD De porta a porta o conexão capixaba queimada, porra Fica de porta, não olha pra trás Que eu vou te metendo piro Fica de porta, não olha pra trás Que eu vou te metendo piro Me pica de quarto, olha pra trás Chica de quarto, olha pra trás Chica de quarto, olha pra trás Rebolo, 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 rebolo Senta, relaxa no meu palmo, senta, passa, vai Senta, relaxa no meu palmo, senta, passa, vai Senta, relaxa no meu palmo, senta, passa, vai Senta, 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 senta Bem, 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 bem-vindos ao Baile do SD Fica de 4, não olha pra trás, que eu vou te metendo piro Fica de 4, não olha pra trás, que eu vou te metendo piro Fica de 4, olha pra trás, fica de 4 Fica de 4, olha pra trás, que eu vou te metendo piro Fica de 4, não olha pra trás, que eu vou te metendo piro Fica de 4, não olha pra trás, que eu vou te metendo piro Fica de 4